Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô fazendo um replante aqui de algumas orquídeas que eu peguei dentro da refúgio, inclusive aquelas que a caçadora de orquídeas chegou de lá da caçadora de orquídeas, aí quando eu tirei essa falenobos aqui, gente, essa mini fal do vaso, esse vasinho, gente, é muito lindo, né? Não é? Coisinha mais linda, mas olha aqui, pessoal, o que eu percebi? Nem furo ele tem, e ela tá toda no esfagno. Ela não é muito linda? Maravilhosa, né? Lindíssima, coisinha mais linda. Pessoal, sida e suas orquídeas na varanda, continue aí assistindo o vídeo, que eu vou mostrar o resultado da minha... Resultado de algumas falenobos, é... Inclusive da minha puxérrima, já tem uma florzinha aberta, eu vou mostrar a minha dorita inopes, que aconteceu um acidente com ela, vocês lembram que eu já postei vídeo, quem não viu vai ver, eu vou mostrar o resultado dela pra vocês. Mais algumas falenobos aí, como estão se desenvolvendo. Continue aí assistindo o vídeo, se inscreva no canal, você que está chegando agora, e tem dicas maravilhosas pra vocês. Vocês nunca vão perder assistindo os vídeos, vão estar só ganhando dicas por aí, tá ok? Olha aqui, pessoal, vou tirar ela do vasinho pra vocês verem como que tá, ó. Olha aqui, pessoal, que situação. Ela está bem enraizada, mas eu vou retirar esse esfagno. Olha, o vegetal dela está muito lindo. Está no esfagno puro e olha o vasinho sem furo. Esse vasinho é muito lindo, gente. Uma gracinha, né? Eu vou ver se eu consigo furar ele. Se eu conseguir furar, eu vou deixar ela aqui dentro mesmo, se ela caber, com a argila expandida, porque eu achei ele muito lindo. Agora, se não der certo aqui, vou ser obrigado a colocar em outro vaso, né? Continuem aí que já já mostro o resultado pra vocês. Pessoal, olha aqui, ó. Consegui furar o vaso com o ferro de solda quente. Fiz dois, quatro, seis, sete furos. Só furei no fundo. Ficou preto, sim, porque eu tinha furado um vaso preto ali, e aí o ferro tava com a pontinha preta. Mas olha aqui, ó. O vasinho é muito pequenininho, gente. Ó, mal cabe algumas argilas aqui. Eu vou terminar de arrumar aqui, e depois vou estar mostrando pra vocês como ficou. Vamos ver se vai dar certo, né? É um teste que eu vou fazer. Pessoal, olha aqui, lembra da minha Dorita Inopes, que caiu, teve um acidente, saiu tudo fora do vaso, quebrou essa haste, quebrou essa. Aqui era pra estar uma haste enorme. Ó, essa aqui quebrou, secou. Essa daqui bifurcou. E olha aí pra vocês verem. Pelo menos nós vamos conhecer, estamos conhecendo a flor, a cor da Dorita Inopes, que veio lá do Arquidário Fogaça. Olha aqui, outra haste aqui, ó. Embaixo dessa... Aqui também quebrou. Era pra estar uma haste enorme, né? Era três hastes, que pena, né? Mas... Eu estou conseguindo. Vamos ver se consigo recuperar ela. As folhinhas dela estão murchando. Ela era a coisa mais linda. Mas eu... Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar ela na... Semi... Semi-hedroponia. Vou colocar um vasinho de água ali embaixo, que eu tenho feito ali com outra e deu certo. É muito certo, viu? Vou fazer a mesma coisa com ela. Pra que ela tenha mais umidade. Pra ver se dá uma hidratada nessas folhas. Mas é muito linda, não é? Lindinha, né? Se tá soltando folhinha nova, ó... Ela vai se recuperar. Do susto. Do tombo que ela levou. Olha aqui. A minha outra que eu prometi pra vocês que iam mostrar. Olha aqui, que veio lá do Orquidário Santa Clara. Rio de Janeiro. Dá uma olhada na florzinha pra vocês verem. Que coisinha linda, gente. Olha que lindeza. É uma florzinha minúscula, pessoal. Mas é muito linda. Falei, Nopes Uncherma. Muito linda, né? Tem mais botõezinhos pra abrir. E olha aqui pra vocês ver o resultado do replante. Na argila expandida. Com um pouquinho de suado no cantinho, ó. Raizinhas novas, já bifurcando. Tem um... Mostrei o replante aí pra vocês. Tem mais raizinha ali adentro, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Outra. Olha ali. Que linda, gente. Coisinha linda. Muito lindinha. Ó. Tem raizinha ali, ó. Apontando. Vamos ver se tem mais raizinha por aqui. Vamos ver. Ó. Estão vendo aí? Coisinha mais linda, pessoal. Lindinha. Ó. Está muito lindinha. Está... Ó. Tem brotinho ali saindo. Está na argila, pessoal. Argila expandida. Com só um pouquinho de... Esfago no porcinho. E ela está gostando, né? Porque as raízes estão... Bifurcando. Maravilhosinha, né? Lindinha mesmo. Olha. Coisinha mais linda, pessoal. Não é? E está aqui. O resultado do replante da minha mini fala. Ó. Eu procurei as pedrinhas de argila menorzinha que tinha. Para colocar aqui no vasinho. Ela é muito pequenininha. Mas como ela é pequenininha, né? Vou deixar ela aqui por enquanto. Esse foi o resultado. No replante. E... O resultado da minha... Dorita Inopes. E da... Alenópolis Puxer. Malabro Santa Clara. Linda, né? Maravilhosa. Tem mais resultados por ali. Mas vai ficar com o próximo vídeo. Está ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. ae E... E Obrigado.